A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPE TV Uma realização da assessoria de comunicação social Nesta tarde de segunda-feira, aqui na Blue Angel 189 alunos do curso de formação de sargento participam de uma solenidade escolar São alunos que estão concluindo o curso E vai ser mais uma turma que vai estar a serviço da comunidade Os novos sargentos participaram da solenidade escolar E receberam seus certificados de conclusão no curso de formação Os primeiros colocados na turma receberam uma medalha tiradenta Das nomes do chefe do estado Permissão senhor, aluno do CFS Anderson Ribeiro do Nascimento Primeiro colocado no curso de formação de sargento Aluno do CFS Adriano Rufino Santana da Costa Segundo colocado no curso de formação de sargento Aluno do CFS Rosan Chalamaria do Santos Justino Terceira colocada no curso de formação de sargento Policiais militares e familiares se confraternizaram e participaram do descerramento da placa dos companheiros Familiares do soldado Márcio Tadeu Lima dos Santos Morto em combate por assaltantes Receberam homenagem da turma Estamos aqui com o Coronel Éder Vespasiano Chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de Pernambuco Coronel, no seu discurso o senhor falou que o pessoal, um semblante de felicidade e alegria Isso para a corporação, qual é a expectativa da corporação com essa turma que está se formando? Polícia Militar de Pernambuco hoje está em festa Mais uma turma que nós concluímos E sargentos Um elo entre a tropa e a oficialidade Uma função extremamente importante para a corporação Principalmente no comandamento da nossa tropa no terreno E eu tenho certeza que pela alegria que eu vi aqui hoje Pela vontade que eles estão A Polícia Militar e o Estado de Pernambuco vai estar extremamente bem recebida Vai ter uma grande oportunidade com esse pessoal que está saindo agora Sendo colocado na atividade na rua e também na atividade administrativa Aqui com o aluno Nascimento, o primeiro colocado da turma de formação de sargento Nascimento, como é que foi a conclusão do curso? Qual foi essa experiência que você tira aí para a sua vida? O curso é muito bom, conheci diversas pessoas de todo lugar do Estado Foi excelente, assim, toda a doutrina que foi passada lá pelo CEMET Foi uma surpresa a primeira colocação, mas isso aqui eu dedico a todos os nossos policiais De lá do CEMET e agradeço muito a toda a equipe de coordenação, instrutores Que a luta é nossa e a luta continua Major, mais um trabalho concluído, uma missão que foi realizada Graças a Deus, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso Por mais essa missão, missão esta que veio com desafio Mas a vida é isso, é cheio de desafio Diante das vicissitudes da vida, eu quero dizer que o bom é quando você traça metas Traça os objetivos e você cumpre Estou muito realizado, primeiramente dentro desse campo pedagógico Ensino versus aprendizado Que a gente vem implementando dentro do campus metropolitano Um, voltado para Maranguape, ou seja, paulista Então, o que eu quero dizer é que o compromisso é grande dentro dessa área de formação A gente está lá de braços abertos Tudo que a gente aprendeu dentro da faculdade de pedagogia A gente está compartilhando, contextualizando e repassando isso Para os nossos facilitadores e nosso público-alvo, que são os alunos O secretário da SDS, o delegado Wilson Damasio Esteve presente e falou da importância da nova turma no Pacto pela Vida Secretário, boa tarde Esta turma de sargentos que está se formando hoje A gente observa que sempre nas suas palavras O senhor menciona o Pacto pela Vida Então, esta turma que está se formando hoje Ela dará uma continuidade para que seja reduzido o índice de criminalidade no nosso estado? Com certeza Estamos colocando nas ruas de todo o estado de Pernambuco 189 novos guardiães do Pacto pela Vida Essa política pública de segurança bastante exitosa Que vem fazendo regra e sendo imitada em quase todo o país Agora, esses policiais que aqui estão sendo formados São os verdadeiros executores do pacto E eu fico muito feliz em poder presidir uma solidariedade dessa magnitude Trazendo aqui o compromisso do governo do estado de Pernambuco Através do governador Eduardo Campos E que daremos continuidade nessa informação Ok, secretário, obrigado pela sua participação Já o comandante-geral, coronel Luiz Aureliano Destacou a contribuição dessa nova turma para a sociedade Escutou nas palavras aí do secretário, o senhor Damasio Que ele sempre menciona o Pacto pela Vida Dentro do projeto do estado Esta turma que está se formando, a turma de sargento Qual a importância dessa turma para dar continuidade a esse projeto? Olha, nós estamos hoje recebendo mais 189 sargentos Formados, capacitados Capacitados, certamente que agora exercendo uma função De elo entre a oficialidade e a tropa Em posição de comando e execução Certamente que isso vai fazer com que o serviço Que eles realizaram serão serviços que irão contribuir Por demais ao Pacto pela Vida Que é o nosso plano estadual de segurança Temos sargentos aí de todos os locais do estado Sertão do Agreste da Mata Contamos com eles Então isso para a Polícia Militar é sempre uma grande alegria Além desses que se formam hoje Nós teremos mais três turmas Ou seja, vem aí praticamente mais 600 novos sargentos da Polícia Militar O que para nós é uma grande alegria Então no caso são realmente os pacificadores sociais Que estão enfrentando esse novo desafio Pacificadores sociais São, exercem papel Não de coadjuvantes Mas de protagonistas em todo esse processo Que vem melhorando a segurança pública do nosso estado Ok, Coronel, obrigado pela participação E aí Natural péssico Jovem Pan E aí E aí Jornal! Tchau, tchau.